Música Muito bom dia, muito bom dia a todos. Hoje, para fazermos este mil folhas de requeijão e framboesas, vamos necessitar então dos seguintes ingredientes. Vamos tomar nota. E para fazer o mil folhas, vamos necessitar então de um rolo de massa folhada retangular fresca de 400 ml de natas bem, bem frias, de duas colheres de sopa de açúcar em pó e vamos necessitar ainda de uma colher de sopa de extrato de baunilha, de 200 gramas de requeijão, framboesas frescas quanto baste, pistachios quanto baste e farinha de trigo quanto baste. Vamos então começar hoje, sexta-feira, receita para o fim de semana. Vamos começar por bater as natas. Eu vou colocar as natas aqui na batedeira. Vamos utilizar uma espátula para as colocar aqui na taça. Também podia ser considerado um piquenique no punhal de leiria. Também, porque não, com este lindo mil folhas. Eu acho que sim, é uma ótima receita. Por que não? Por que não? Ficaria o piquenique ainda mais abrilhantado. Muito bem. Vou continuar. Vou continuar. Colocamos então, muito obrigada, colocamos então as natas, vamos-lhe juntar duas colheres de sopa de açúcar em pó e vamos juntar também uma colherinha de sopa de extrato de baunilha. Vamos querer aqui acentuar este sabor baunilhado que vai ligar muito, muito bem com as framboesas e depois com este creme de requeijão que vamos preparar. Isto fica quase um mil folhas de cheesecake. Vamos então começar a bater as natas. Eu vou retirar o que já não necessito. Vamos deixar as natas baterem. Vamos bater em chantilly. Eu vou só limpar aqui a mão. E entretanto, vamos bater também o requeijão. Vamos batê-lo bem, de forma a ficar um creme mais macio. Vamos colocá-lo numa taça. Já está. Vou aproveitar tudo. E vamos batê-lo então ligeiramente para ficar mais macio. É só desfazer muito bem o requeijão. Ok. E já está. Pronto, já não vamos necessitar. Mais da batedeira. Vamos deixá-la aqui de lado. E entretanto, vamos tratar então da massa folhada. Vou reservar o requeijão, já batido. Vamos esticar um rolo de massa folhada retangular. Vamos cortá-lo em oito retângulos. Vamos só dar aqui um jeitinho com os dedos para a massa ficar direitinha. Vamos cortar em oito retângulos. Portanto, cortamos a meio. Depois cortamos novamente a meio. E novamente, obtemos aqui então oito retângulos. E vamos colocar estes retângulos num tabuleiro forrado com uma folha de papel vegetal. Vamos ver se nos cabem os oito. Provavelmente, se não couberem, colocamos inicialmente seis. E depois, tudo depende às vezes do tamanho dos tabuleiros. E depois colocamos os outros. Vamos ver. Pode ser que sim. É melhor colocar só estes três e depois coloco os outros seguidamente. Vamos colocar agora, por cima destes seis retângulos de massa folhada, vamos colocar uma folha de papel vegetal. e vamos dispor alguns feijões secos por cima, de forma a fazer peso. O forno já está ligado a 200 graus. Vamos colocar agora estes retângulos de massa folhada com os feijões a fazer peso no forno durante oito minutos. Entretanto, as natas continuam a bater. Vamos aumentar aqui a velocidade. Ok. E passados estes oito minutos de termos os retângulos de massa folhada com o peso, com os feijões em cima, vamos então retirá-los. Há uns que eu já coloquei previamente. Vamos retirá-los e vamos retirar também os feijões. Oito minutos no forno. Vamos retirar os feijões, sempre com algum cuidado, visto que o papel e os feijões muitas vezes estão quentes. E vamos colocar de novo o tabuleiro no forno por mais cinco minutos. Vamos deixar então cinco minutos no forno e daqui a cinco minutos teremos os nossos retângulos de massa folhada prontos para os podermos trabalhar. As natas convém que fiquem bem firmes. Aliás, eu fiz esta receita no passado sábado, na festa do queijo Serra da Estrela, em Oliveira, do hospital, e vou-vos dizer que as natas não estavam frias, nós não conseguimos batê-las. E então eu prometi a todos os que estavam a assistir ao Show Cooking que depois iria repetir aqui a receita. Como tal, quem esteve no Show Cooking hoje tem a oportunidade de vê-la direitinha, como deve ficar. Vamos deixar então as natas ficarem bem firmes. Entretanto, vamos retirar, porque já passaram cinco minutos, vamos retirar os retângulos de massa folhada que deixamos no forno durante cinco minutos, pela segunda vez. Já os temos aqui prontinhos e vamos deixá-los agora arrefecer para depois os podermos montar. Vamos colocá-los a arrefecer. Vamos retirar este tabuleiro que já não necessitamos. Eu vou guardá-lo no forno. E vamos, entretanto, ver como é que já estão as nossas natas, que já estão firmes e que já as podemos então retirar. Vamos adicioná-las agora ao requeijão, para passarmos à segunda parte da nossa receita. Portanto, até agora, muito simples, bater as natas com o açúcar em pó, duas colheres de sopa e com uma colher de sopa de essência de baunilha. Vamos retirá-las. Já colocamos a massa folhada no forno, primeiro oito minutos tapada com os fajões e pela segunda vez mais cinco minutos já destapada. Entretanto, já está aqui a arrefecer. E agora o que vamos fazer é adicionar estas natas ao requeijão, que também já tivemos o cuidado de bater com a batedeira de forma a ficar bem desfeito. Vamos misturá-lo. Para termos aqui um sabor quase de cheesecake nos nossos mil folhas. Vamos envolver as natas batidas com a baunilha no requeijão. Vamos envolver com algum cuidado. Mais um pedacinho. Agora já podemos colocar o que nos falta de natas. E fica uma sobremesa muito bonita, muito vistosa e que faz um sucesso de certeza na sua mesa deste fim de semana. Vamos envolver. Já temos o requeijão e as natas misturados. Vamos colocar num saco de pasteleiro para começarmos então a montagem dos nossos mil folhas. Podemos fazer isto com colheradas deste recheio, mas vamos fazê-lo hoje com o saco de pasteleiro para fazermos uma coisa mais bonita. Vamos fazer aqui uns mil folhas mais trabalhados. Vamos colocar então o recheio no saco. Já está. E vamos começar então a montar o nosso primeiro mil folhas. Colocando, vamos colocar estas talvez, uma placa de massa na mesa ou no tabuleiro. A seguir vamos colocar alguns montinhos deste creme de requeijão e natas. e seguidamente vamos cobrir com outra placa de massa folhada. Vamos repetir ao coração. Se gostarem e se quiserem dar um ar rosado a este creme de requeijão, também podem triturar algumas framboesas com uma varinha mágica e juntar essas framboesas trituradas ao creme de natas e requeijão. Também fica delicioso. Vamos colocar agora as framboesas por cima do nosso folhado, do nosso mil folhas de requeijão e framboesas. E a seguir é só provar. E já está quase. Como vêem, muito simples. Vamos polvilhar. Não, Sónia. Nem polviste as jovens. Não te pedi ajuda. Olha, vamos polvilhar com um bocadinho de açúcar. Vamos polvilhar também com alguns pistáceos descascados, picados. Ai, fica bonito. E temos aqui os nossos mil folhas. Eu tenho aqui mais alguns que já me fui adiantando. sabes? Boa. Quer dizer que eu vou ter sorte. Até porque eu acho que vamos ter muitos clientes. Eu vou ter sorte. Vou provar. Eu acho que sim. Ui. Está bem. Cobriu, sabes? Um bocadinho de neve. Exatamente. E um pedacinho de pistachos também. Também tem direito. Queres mais? Não, está ótimo, Sónia. Está maravilhoso. Este tem menos, espera. Irmamente, não é? Vamos ser generosas. Ok. Os olhos também calma é, não é? Colocar um pedacinho no prato. Ok. Para que o prato também fique. A neve caiu em todo lado. Olha, isto faz mesmo sentido. Eu venho da zona da neve. Mesmo? E apanhaste neve? Na serra estava neve. Na cidade, não. Mil folhas de requeijão e framboesas. Isto que és pão aqui? Por favor. Este estava ali de aparte, sabes o que é um pedacinho. Mas mal, eu já trato deste. Eu já trato deste. Revejo então a serra do nosso site da praça. E desejamos já um bom fim de semana gastronómico, por exemplo. Vais para alguma... Não, 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 não. Não vou para nenhum lado. É só desfrutar o fim de semana, portanto. Vai ser. Bom apetite. Fazemos uma pausa na praça e já voltamos. Até porque temos que arranjar tempo a provar esta receita. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.